E vamos para a parte 2 da série de que se eu perder as 3 vidas que eu tenho nesse parkour o vídeo acaba. Bom, já vamos passar aqui da parte que eu tinha perdido da última vez. E dessa vez o pai já vai conseguir porque daquela vez foi um erro técnico. Essa gente inventa cada coisa. Bom, agora vamos pulando nessas árvores e agora nesses blocos de minérios. Depois dessa sacanagem que ele fez comigo, eu fiquei até triste. Mas é igual aquele famoso ditado, não há nada ruim que não possa piorar. Chegamos aqui na parte do arco-íris e está tudo de boa ainda porque eu tenho 2 vidas. Vamos aqui pelas árvores gigantes e chegamos aqui nessa parte de aboba. Claramente que eu não vou errar em uma parte dessa. Pessoal, claramente isso foi um erro do jogo. Eu sou muito bom pra ter errado uma coisa dessa. Vejam a prova aí. Cheguei aqui nessa casa e tomara que tenha um bolo de morango. Pessoal, eu estava há uma hora tentando achar por onde que era o parkour. E agora que eu descobri que tem que subir em cima da casa, agora ficou muito mais fácil.